Hora de jogar super sus minha tropa E tomara que caia impostor né Ah não mano que boca Já comecei a sair correndo aqui pelo canto direito Logo já vi um carinha parado ali, não sei o que ele tava fazendo Saí correndo aqui, passou um do meu lado Sorte que passou correndo Aqui na frente eu já achei um e tentei me desviar dele Achando que ele ia tentar me derrubar Sorte que ele também não fez nada comigo Eu tava andando até que do nada Acharam alguém caído Aqui porque o verde tava quieto, o povo tava falando que era ele Tava falando não, o povo tinha certeza que era ele Até que todo mundo votou nele E ele foi eliminado sendo impostor Então todo mundo tava certo Voltamos pro lobby e bora correr de novo Pra ninguém conseguir derrubar eu Um carinha de verde começou a me seguir Eu saí correndo igual o doido aqui pra sair de longe dele Eu corri tanto dele que eu cheguei onde que tinha mais gente ainda Saí correndo de lá porque eu não sabia quem que era o impostor e quem que não era E do nada acontece o inesperado ali em cima Do nada eles encontram alguém caído e vai pra reunião Aqui o roxo já começa a falar que é o amarelo E que já viu ele derrubando outro cara Aqui ele já sabe que se danou e depois ele fala Ah eu ia culpar era o branco Ia culpar eu cara, por quê? E ele acaba sendo eliminado e de novo a gente é campeão Um... Legenda Adriana Zanotto